O que é que nos distingue como cristãos? É amar como Jesus amou. E por isso é que ele contou esta história, inventou esta parábola, para dizer qual é a condição do amor e a medida do amor, que é amar sem medida. E que cada um de nós possa dispor o seu coração para ser bom samaritano. Para amar como Jesus amou e, sobretudo, para amar como Jesus nos ama. E aquilo que depender de nós, de cada um de nós, consoante a nossa responsabilidade, vocação e até idade, que sejamos artesãos da comunhão, da unidade, da proximidade, da hospitalidade. Porque a oração tem esta força. Aleluia! 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 Estamos a fazer história, pelo menos para mim. Nunca estive numa celebração ecuménica na cidade de Quimaraia. Agradeço a Deus por esta oportunidade e agradeço também a quem fez o seu melhor para que este tempo seja possível nesta Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Há nesta cidade histórica uma afirmação que a identifica. Aqui nasceu Portugal. Depois deste nosso encontro, ora para que se possa também dizer a que todas e todos contam. Que quem ama a Deus tem de amar o próximo como consequência. E desse modo o mundo será transformado. A parábola contada por Jesus rompe assim com preconceitos culturais e religiosos e faz do estrangeiro, curiosamente, o agente da misericórdia num país que não é o seu. E por isso, tudo o que as igrejas hoje forem capazes de desenvolver de relação fraterna e colaborante com o estrangeiro que as procura ou espera por elas na rua, e também constituirá sempre, sempre, um profundo enriquecimento eclesial de natureza humana, cultural, pastoral e de missão. Oração pela União 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 pela União